Fala meus amores, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal, gente, no vídeo de hoje Eu vou deixar pra vocês o primeiro banho da coxinha, que já escolhemos o nome Espero que vocês gostem do nome Deixem aqui nos comentários quais nomes que vocês acham que é Vai sair no vídeo aqui no canal, a gente gravou Escolhe o nome dela Eu escolhi o nome, o Ledo escolheu outro nome E quem decidiu o nome dela oficial, que foi o Thor Né, Thor? É isso, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e comentem muito Espero que vocês gostem Gente, hoje é o dia do primeiro banho dela Vai ser em casa mesmo, aqui na pia Ó Eu esquentei água Vou colocar mais água aqui Ela está bem nervosa Porque ela sabe que é banho, eu acho Não sei Inclusive hoje, esse vídeo está sendo gravado dia 20 Ela está fazendo dois meses Não é, menininha E o rabinho balançando Aí eu vou dar banho nela agora Vou Tirar as coisas daqui E ver se estava, ficou muito quente Chamar o antes pra ver se está muito quente Eu acho que não está não Ó gente, peguei essa toalha aqui Que é a que a gente chugou o Thor E ela está aqui E eu vou ver como é que eu vou colocar o salar aqui Pra poder mostrar pra vocês E aí Eu vou dar banho nela Se inscreva no canal. 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 E aí